E aí gente, lançamento! Marquinhos lançou um rap novo de Jujutsu Kaisen Do Fushiguro Toji, moleque E vou admitir pra vocês que eu realmente não entendo muito Não sei da história, inclusive Falando em Jujutsu, moleque Vocês já foram assistir aí o filme de Jujutsu no cinema? Porque o pessoal assistiu e falou que tá muito bom E eu ainda tenho que ir lá assistir Inclusive tava marcando eu, Patrick, Dico E aí, Mega Rap e namorada dele pra gente assistir Mas ainda tão indo meio enrolado Mas eu vou assistir porque parece ser muito bom Então eu acho que esse rap vai ser da hora Porque, bom, é o Marquinhos, a vibe dele é um pouco mais trap E eu meio que não conheço muito a história do Fushiguro Então, bom, vamos ver se ele vai contar bastante da história Como que vai ser E se esse personagem é foda mesmo Então vamos lá Marquinhos, nossa, faz tempo que eu não ouço uma música Na verdade eu ouço em live, tá ligado? Por isso que às vezes eu não trago algumas músicas Por quê? Porque o pessoal coloca pra tocar lá na minha live E aí eu só ouço, entendeu? Vamos lá Tá, calma aí É, só pra mim, só pra mim Eu lembro do nome Fushiguro Mas eu não sei se ele é aquele carinha lá do começo de Jujutsu Que ajudou o Itadori, lembra? O carinha de cabelo preto Ou se ele é o menino do filme de Jujutsu lá Que tem o Gold, blá, blá, blá Eu não sei qual dos dois é Vamos tentar entender aqui pelo rap Vamos ver Vamos lá Ok Ok O cara que bate de frente com o Gojo Como que ele sem energia ganhou? Como assim? Ah A cara do Gojo Tá, pessoal Mano, como? Pera, será que é sobre isso o filme? Sim Oh 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 Ih! Ih Ih Que? Ih 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 Talvez venceria Diferente do pai, teria alguma chance De pelo menos ser alguém nessa vida Voltando à vida, eu posso te ver Mas acho que é bem melhor sem despedida Sinta o seu nome e é Fushiguro, né? Saiba que Você sabe que tens antes de não se chamar Se não basta me pagar que eu mato Quê? Como é? Calma, quem é o filho dele? Tá, tem muita coisa acontecendo E a vibe dessa música é muito boa Cara Agora é o momento da análise Cara, eu vou ver até na letra da música Se aqui ele fala Meu filho vai ser vendido em 3 anos, é isso? É isso mesmo, cara Ah, meu filho vai ser vendido em 3 anos Faça o que bem quiser Eu nunca me aceitei de fato mesmo Falando as coisas e me achando um lixo Talvez por isso eu vendi o meu filho Ele tinha talento e talvez venceria Diferente do pai, teria alguma chance De pelo menos ser alguém nessa vida Meu Deus Calma Eu acho que agora tudo faz sentido Então, esse cara Eu não sei se ele é o mesmo cara do filme Mas parece, mas eu não sei Mas eu acho que não sei se é do filme Porque pra mim, o cara do filme tem cabelo preto Então se o cara é forte e tem cabelo preto É o cara do filme De Jujutsu Mas pode ser que não seja Mas enfim, pelo que entendi Então Megumi Eu sabia que eu conhecia esse nome O Shiguro É o menino que eu tava confundindo Se era ele ou ele Então é ele dos dois jeitos Porque é o pai dele e ele Então esse é pai dele E ele foi vendido Pelo pai dele Que foi derrotado pelo Gojo Que lutou contra o Gojo Que bateu no Gojo Mas não conseguiu matar o Gojo O Gojo foi lá e matou ele E ele vendeu o filho E agora o filho Tá sendo treinado Sei lá o que O Gojo Tá, eu só depois Preciso tentar entender Depois que eu não assisti o filme Se esse cara Bom, eu já sei o sobrenome Fushiguro Se esse cara Se a história que vai passar no filme É do pai do Megumi Ou é um outro personagem Totalmente aleatório Mas eu já gostei muito Disso que tá acontecendo E realmente Isso aí não apareceu Não apareceu em Jujutsu Nem sabia que o Megumi Era adotado Sei lá Porque ele foi vendido Então ele deve ter sido adotado Por outra pessoa, né Bom, não que eu me lembre E cara, falando sobre o rap Achei muito foda Contou a história sim A vibe da música Ficou muito da hora Pro personagem Que, bom O pai dele parece ser Um cara muito louco Só que mesmo assim Ele é muito forte Pelo que parece Cara, ele deixou o Gojo No chão, moleque Então, bom Eu achei muito foda O rap Sinceramente A história deu pra contar E eu consegui entender Mais ou menos Claro que deve ter mais coisa Mas isso aí Quando a gente assiste a anime A gente entende Esse trapzão Combinou muito Com o personagem Que, bom Ele parece ser muito Vida louca E é isso E no final Ele pareceu até meio Não sei se triste Sobre o filho dele, né Que parece que é o Megumi É meio que ter futuro Parecia que ele era forte Tá ligado? Se ele não fosse tão merda Que nem ele foi De vender o filho dele Talvez o filho dele Tivesse sido alguma coisa Sei lá Então, será que foi daí Que o Gojo, sei lá Fez alguma coisa Pra ajudar o Megumi Porque, bom Eu não lembro Nem se falou isso no anime Mas parece ser O que que aconteceu, né Bom Ou então foi muita coincidência De, tipo, o Megumi Tá lá junto com o Gojo Enfim, é isso aí Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido E, cara Adorei esse rap Gostei muito de conhecer o personagem Porque eu acho que eu não conhecia ele Eu tenho quase certeza disso Ou eu tô ficando louca E é sempre muito bom Ver Marquima, né Que os rap dele São muito bons Então, é nóis Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau